Na África do Sul, no domingo, equipas de salvamento resgataram quatro mineiros ilegais que estavam encurralados desde há vários dias na mina de ouro mais antiga de Joanesburgo. Estão ainda no interior da mina alguns mineiros. O grupo trabalhava ilegalmente numa mina que está desativada há vários anos, uma situação que não é inédita no país. A missão de resgate tem sido dificultada pelas condições difíceis e perigosas no subsolo.